Olá a todos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Meu nome é Erika, esse é o canal Elo dos Sonhos Tarô. Vamos agora a leitura para o mês de julho de 2023, pro signo de Capricórnio. Pessoal, leitura geral, várias energias, várias pessoas. Não vai ressoar, não vai bater com todos. Fiquem somente com o que fizer sentido na vida de vocês. Peço que se inscrevam no canal, curtam o vídeo, compartilhem para que mais pessoas recebam as mensagens. Capricórnio, julho de 2023. Tô até falta de ar agora, não sei porquê. Capricórnio, julho de 2023. Cavaleiro de Ouros. O que que tá chegando, quem tá chegando na vida de vocês. Pode estar falando aqui de algo que tá demorando. Algo demorado, né? O Imperador. Capricórnio, julho de 2023. Dez de espadas. O Imperador fala de segurança, fala de estrutura. De algo que chega ao fim aqui, de um esgotamento, de um cansaço, de algo que te cansou. Cinco de copas. O Imperador, ele fala de uma pessoa, né? Muito importante, muito imponente, alguém com muito poder, alguém muito seguro, segura de si. Mas aqui, me veem mais como uma situação, como uma dinâmica, enfim. Há uma situação que acaba aqui, que finaliza. Porque o Cinco de Copas, fala de arrependimentos, fala de culpa, fala de chorar, choramingar, né? Chorar pelo leite derramado, chorar por algo que não deu certo. Capricórnio. Sete de espadas. Capricórnio. Dez de paus, nossa, tá pesado aqui, hein? Vê o que mais. Capricórnio. Três de ouros. É que assim, óbvio que a gente só quer ver coisa boa, né? Mas aqui, gente, a leitura geral não bate, não ressoa com todo mundo, a gente sempre fala isso, tá? Quem passou, está passando por essa situação aqui, passou por algo muito tenso, muito. Dez de espadas e dez de paus. Finalizou e encerrou aqui uma situação muito tensa. Muito provavelmente com alguém ou com uma situação onde havia muito controle, muita manipulação. mas podia ser com alguém que tivesse o ego muito inflado, enfim. Pra algumas pessoas aqui teve traição. Gente, traição não é só em relacionamento romântico, tá? É em todos os níveis. Por que falar de puxada de tapete, de se aproveitarem, de agirem contra vocês. Então, aqui é algo realmente que deu errado e isso, graças a Deus, finaliza, tá? Encerra, acaba, porque aqui esgotou, não só esgotou aqui, assim, sugou muito vocês, tá? Muito! Capricórnio e rei de ouros. Gente, tem um três de ouros e um rei de ouros aqui. O três de ouros fala de crescimento, de oportunidades que trazem crescimento, de crescer, de progredir, de construir. E rei de ouros é a estabilidade, alguém estável. O que mais? Capricórnio, julho. O louco. Capricórnio. As de ouros. Pra muita gente aqui, tá? Tá muito ligado ao profissional, material financeiro. Pouquíssimos aqui vão conseguir encaixar na vida emocional, enfim. Vocês vão encaixar, gente, com a situação de vocês. Finaliza e ponto, tá? Encerra-se um ciclo muito pesado. Uma situação muito pesada. De desgosto, descontentamento, de decepção, de erros, tá? Não se sintam culpados e culpados aqui, porque vocês não tiveram culpa, ninguém tem, né? Na verdade é um conjunto. Às vezes a gente tem até uma parcela, mas enfim. Não fiquem se lastimando por isso, porque aqui acabou, encerrou, tá? O que quer que tenha sido aqui, finalizou. E agora vocês têm a oportunidade de crescer, de reconstruir, de construir, de progredir, o que quer que seja aqui no material, no financeiro ou no profissional. Mas vocês estão, vocês vêm do lixo ao luxo, tá? É que nem falam, você tava lá embaixo, agora você tá aqui em cima. E aí vocês começam de novo. Olha isso, rei de ouros, o louco e um ar de ouros. Vocês se jogam aqui, vocês dão o primeiro passo pra algo aqui. Pra uma grande oportunidade que vem na vida de vocês. Que vem trazer crescimento e estabilidade financeira, material e profissional. E não é pouco, tá? Aqui vai ser realmente a oportunidade. Por isso eu repito, vocês saem do lixo e vão pro luxo. Então assim, finaliza, rompe, encerra tudo que tava muito pesado e desgastante na vida de vocês. Resolvam o que tiver pra resolver e deixa isso pra trás. Não fica se lamentando, porque aqui vocês vão ter uma oportunidade de ouro. De crescer. De ascender. E é realmente. Aqui é uma oportunidade de ouro. Capricórnio. Julho. Dois de paus. Haja. Movimento, tá? Não fica parado, parada, pensando, ah, será? Não vai. Tá? Ó. Valete de ouros e nove de paus. Nove de paus fala da cautela. E o valete de ouros fala do início, tá? A oportunidade iniciando, o início dessa oportunidade. Tá vendo também a moedinha na mão dele? E ele tá aqui jogando. Aproveitem essa oportunidade, agarra e vai. Tá? Com unhas e dentes. Porque aqui não pode ficar parado pensando. Vocês têm que agir. Viraram muitas cartas aqui. Pera aí. Capricórnio. Vocês têm que agir. É realmente uma grande oportunidade aqui. Quatro de ouros. Ganhos. De crescimento. Vocês têm que desapegar das coisas que não deram certo aqui, ó. Seguir em frente. Tá? É como se vocês tivessem que apostar nisso. Ô, diabo. Aqui. São vocês alcançando algo que vocês desejavam muito. Fala muito de ambição, tá? A ambição, gente, é você ir atrás daquilo que realmente você quer. A gente tem metas, tem objetivos, mas a gente tem que ter ambição. Senão a gente não chega em lugar nenhum. A morte. Uma grande transformação na vida de vocês. Capricórnio é fato aqui. Vocês vão do lixo ao luxo. E vocês têm que se agarrar na sua oportunidade. Vai ser muito rápido. Vai ser um start, assim. Divisor de águas. Vai encerrar uma coisa e já vai começar a outra. E vocês vão ter que se agarrar na sua oportunidade pra poder seguir. Pra poder vivenciar tudo isso aqui. Porque vai ser uma grandissíssima oportunidade. Uma grande transformação aqui na vida de vocês. É uma outra vida. Capricórnio. Trabalho. Ó. A oportunidade no trabalho de vencer. E pra muitos aqui é uma mudança de trabalho, de casa, de tudo. Que a chave com a casa fala de mudança. A mudança da casa, da residência, né? Do lar. Capricórnio. E a mudança de trabalho. Capricórnio. Julho é o mês do dinheiro pra vocês, hein? Novo norte, uma nova direção. Aliança. O ar de pausa. É a oportunidade da parceria. Do novo trabalho. Da nova oportunidade que vocês vão ter. O convite. O jardim. O novo lugar. A nova casa. O novo lar. Fim aqui de tempos difíceis que vocês passaram. Passado. Graças a Deus. A decisão e os caminhos se abrindo aqui pra vocês. Vocês vão ter que decidir que caminho vocês vão seguir. O ar de ouro e o sol. Que vem abrindo os caminhos pra vocês. A grande oportunidade aqui. É o ar de ouro de novo. A oportunidade de ouro chega e bate na sua porta. É o momento agora, ó. Vocês encontram aqui. O que vocês estavam procurando, tá? A sua renovação. A sua transformação. Colheita. Aqui fala de segurança. De estrutura. Capricórnio. Vocês vão aqui. Tem um mês de julho fantástico. Vocês realmente vão do lixo ao luxo. Vocês vão receber uma oportunidade de ouro. Se agarrem nessa oportunidade e vá atrás. Do seu pote de ouro. Gente. Capricórnio, espero que tudo isso aqui faça sentido. Se inscreve no canal, curte o vídeo, compartilhem. Gratidão.